No dia 27 de setembro, após as eleições autárquicas, vamos acordar com um país muito melhor em Portugal. E nesse dia eles dirão novamente o que é que aconteceu, onde é que o Chega foi buscar votos, como é que foi possível. Mas nós, nós que aqui estamos, sabemos porque é que foi possível. Porque é um país que há muito tempo precisava de salvação. E nós seremos, e nós seremos essa salvação. Então, Braga, estarei sempre, sempre ao vosso lado. E sei que vocês nunca me deixarão familiar sozinhos. Muito obrigado e até a graça. O que pretendemos é, primeiro, afastar os socialistas da maior parte das governações, como fizemos nos Açores, embora aí estivéssemos a falar de uma região autónoma. Dois, conseguir uma transformação nestes concelhos, também, como disse o Presidente da Distrital Braga, também do próprio PSD. Ou seja, nós não temos o único objetivo de tirar o PS para manter tudo igual. Mesmo nos casos em que não possamos ganhar, o objetivo é sempre arredar os socialistas do poder e transformar o próprio PSD, levando-o a perceber que a nova governação à direita tem que ser uma governação contra a corrupção, contra o clientelismo, contra os compadrios que se vêem em todas estas câmaras que foram aqui hoje apresentadas. E esse tem que continuar a ser os nossos objetivos. Um dos grandes objetivos desta candidatura, o programa ainda está a ser elaborado, mas nós vamos nos dedicar nesta candidatura muito às pessoas. Como é óbvio, vamos dar também prioridade e continuidade ao progresso da cidade, mas depois desta pandemia vamos nos focar mais nos problemas das pessoas. Isto fala-se muito de orçamentos e de x valor para aqui, x valor para ali, obras materiais, mas obras humanas, praticamente em Braga não existem. O Esposento está a caminhar de uma maneira que se vai tornar insustentável no futuro. A ideia de termos uma cidade que é um privilégio em todas as suas vertentes, como se quer vender, mas que depois as pessoas não conseguem lá viver, porque os arrendamentos são terríveis, a habitação é terrível, há uma especulação imobiliária terrível, e depois existem dois ou três donos daquilo tudo. E em relação àquilo que eu espero, eu espero, não temos loucuras, o Chega não é um partido de loucuras, esperamos conseguir ajudar a tirar a maioria ao PSD. Sim, o bom resultado é que o número de vereadores que eventualmente consiga seja o suficiente para tirar o PS do poder, o primeiro, o grande objetivo é retirar o PS do poder. O segundo objetivo é que, para formar o Executivo, terem que depender do partido.